Fala galera, David Mafra na área! Hoje eu quero pedir só um favor pra você Bate uma foto pra mim É só apertar na filmadora aí Faz, olha, daqui dessa área aqui, ó Assim, pra cima, tá? E foi Esse negócio é estranho Não, esse aqui é o meu Meu pênis Vamos lá É porque eu tenho problema, eu sou super dotado Ah, nossa! Você quer que apareça bem esse? Bem ele, tem que enfocar bem Porque me chama atenção mesmo Muito obrigado Tchau! 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 Pau reindicuou Vai study No novo vídeo Tchau! Isso aqui é um negocinho de câmera, pra ver testar e ver se é infelizmente na real. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho